Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vai ser a rotina da noite com a Manuzinha. E ela tá aqui, gente, toda fofinha, né? Lendo o livrinho novo que ela ganhou. Olha que bonitinho que é, gente. Olha, gente, esse é o livro que ela ganhou, que é de golfinho, né? E o legal desse livro é que ele tem vários quebra-cabeças, ó. Aqui é o que mostra como que é o quebra-cabeça inteiro, né? E a gente monta. Então, em cada página tem um quebra-cabeça diferente. E eu achei a coisinha mais fofa. E a Manu já amou esse livro aqui. Bom, eu vou aproveitar, né, que a Manuzinha tá aqui quietinha, brincando, e vou ir preparar a janta dela, porque já tá na hora, né, de começar a fazer a janta da Manu. Então, gente, vamos pra cozinha pra poder fazer a jantinha da sua neném. E você, Manuzinha, fique aqui quietinha, brincando e lendo o seu livrinho, porque eu já volto. Já tô aqui na cozinha e eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz até agora, né, da janta da Manu. E de jantinha eu tô fazendo o macarrão pra ela. O macarrão, na verdade, já tá pronto, né, tá aqui na panela. E eu vou fazer o macarrão com o molho branco, que eu sei que a Manuzinha ama. Agora só falta, né, eu preparar o molho branco, fazer um suquinho, e eu também tô pensando em fazer nuggets aqui na airfryer pra ela. Então, vamos abrir aqui a geladeira. E pegar o nuggets. E olha que bonitinho, gente, é da Turma da Mônica. Fechar aqui. Gente, eu simplesmente amo airfryer, porque dá pra fazer muita coisa e muito rápido. Colocar aqui os nuggets. Coloquei até que bastantinho pra sobrar pra amanhã também, né. Colocar aqui. Prontinho, agora é só esperar ficar pronto. Gente, eu vou guardar aqui de novo, né, que sobrou ainda nuggets. Então agora eu vou fazer o molho branco. E vamos deixar o suquinho por último, que é o mais rápido de fazer mesmo. Então fica pro final. Então, pro molho branco, a gente vai precisar de... Creme de leite, que tá aqui nesse potinho. E precisa de queijo também. Deixa eu pegar aqui. Queijo. E também precisa de sal. Eu vou pegar o que tá aqui do lado. Olha que bonitinho, gente, onde eu coloco sal. Tem o formato aqui de abacaxi. Uma belezinha. Deixa eu abrir a panela. E a tampa não quer sair aqui. E vamos colocar o creme de leite. Bom, vou colocar aqui o creme de leite. Vou colocar aqui o sal. E agora o queijo. Deixa eu abrir aqui a embalagem. Vou colocar uma fatia, né, e vou esperar derreter. Como eu não tenho o queijo rolado, a gente coloca a fatia mesmo. E agora o queijo rolado, a gente coloca a fatia mesmo. Pronto, agora é só esperar derreter. Já passou um tempinho, né? Já derreteu aqui o queijo, como vocês podem ver. Então, eu vou colocar no macarrão. Deixa eu desligar aqui o fogo, que eu tava esquecendo. Tirar aqui o molho. Olha como que tá, gente. E eu vou colocar aqui no macarrão. Olha como que ficou, gente. Uma delícia. Eu vou deixar aqui de lado, né, por enquanto. E eu vou preparar o suco. Também tenho que ver como que tá o nuggets. Bom, gente. O nuggets já tá pronto, olha. Tá ali, mas também vai ficar aqui de lado, porque eu tenho que preparar o suco. E, gente, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer de suco pra Manuzinha. Deixa eu pôr aqui. Eu tava pensando em fazer um suco de melancia. Porque eu sei que a Manuzinha ama, né? Deixa eu tirar a airfryer, gente. Vou colocar aqui de lado. Pra ter espaço pra cortar a melancia, né? Peguei aqui a tábua, né, pra cortar. Colocar a melancia aqui. E vamos cortar no meio, né? Pra outra metade a gente guardar. Pra fazer outro suco pra Manuzinha comer mesmo amanhã. Então, deixa eu cortar aqui. Melancia, eu vou longe aqui, né? Mas não tem problema. Deixa eu abrir o liquidificador. Vou colocar uma metade. E a outra eu vou guardar. E agora eu vou colocar água, né? Eu tirei ele daquela partezinha, porque acaba atrapalhando colocar água quando tá ali em cima. Então, vou colocar aqui. Tô colocando bastante, gente, pra sobrar pra amanhã, né? Que aí fica um pouco agora pra ela, né? Na janta e depois pro café da manhã ou pro almoço também. Deixa eu colocar aqui. E agora a tampinha. Suquinho pronto. Então, agora eu vou montar o prato da Manuzinha e vou levar pra ela que deve tá morrendo de fome. Deixa eu pôr aqui. Pratinho montado, gente. Olha como que ficou bonitinho. Então, agora eu vou colocar o suco em um copinho pra Manu. Aqui. Prontinho, gente. A janta da Manu já tá aqui, ó. Pronta e ficou muito bonitinha. E aí, gente? Que nota que vocês dão pra janta da Manuzinha? Eu dou nota 10, porque tá uma delícia e ficou muito bonitinho. Mas, gente, olha o tanto de coisa que eu tenho que arrumar. Olha essa pia, gente. Cheia de louça. Vou ter que arrumar tudo isso depois. Mas agora eu vou levar pra Manuzinha a comidinha dela. Já trouxe aqui a janta pra Manu. Finalmente, hein, mamãe? Você demorou demais. Desculpa, Manuzinha. Mas eu acho que eu fui até rápida. Então, deixa eu pegar aqui o macarrão. Pra Manu, né? Falar se tá bom ou não. Aqui, Manuzinha. Nossa, mamãe, tá muito bom. Que bom que você gostou, Manu. Então, toma aqui um pouco do suquinho de melancia. Eu amo esse suco. Eu sei, Manu. Por isso que eu fiz pra você. A Manu comeu tudinho da jantadela. Então, agora eu vou preparar as coisinhas pra ela poder tomar um banho e colocar a roupinha de dormir. Bom, gente. Coloquei a Manuzinha aqui no trocador, né? Pra poder tirar a roupinha dela pra ela ir pro banho. E agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu separei. Bom, ela vai colocar essa blusinha aqui de manguinha comprida branca. Muito bonitinha. Com essa calça aqui cheia de florzinha colorida. Vai ficar bem bonitinho. No pezinho ela vai colocar essa meia de gatinho aqui. E na cabecinha essa faixinha aqui. Mas, quando ela for deitar pra dormir, né? Eu vou tirar a faixinha pra não machucar a cabecinha dela. Aqui tem a fralda que ela vai colocar o talquinho. E aqui, como eu não vou lavar o cabelo dela hoje, né? Porque já tá de noite e então eu não vou lavar, né? Eu vou passar só esse sprayzinho aqui de cabelo. E é isso. Então, agora eu vou dar o banhozinho na Manu. Manuzinha já tá aqui de banho tomado. Coisinha mais fofa enrolada na toalha, né? Então, agora eu tenho que trocar ela porque ela já deve estar com frio de ficar aqui, né? Só enroladinha na toalha. Então, agora eu vou dar o banhozinho na toalha. Manuzinha tá pronta, gente. Ela ficou a coisa mais fofinha. E como ainda não deu horário da Manu dormir, né? Vou ficar aqui lendo o livrinho pra ela até ela dormir. Bom, então foi esse o vídeo da rotina da noite com a minha bebê reborn, Manu. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E lembrando que o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Então, esse foi o vídeo. Um beijo e tchau! 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 Tchau!